Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta, uma série de vídeos onde eu te ensino estratégias e táticas para você também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta, ou seja, um investidor ou uma investidora que consegue lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores. E se porventura você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vinícius Marinho, eu sou o criador do método Investidor Sempre em Alta. E o episódio de hoje, o tema do episódio de hoje é o erro que você não pode cometer para conseguir lucrar com a Bolsa em qualquer direção. Ou seja, tem como eu lucrar com a Bolsa em qualquer direção? Tem como eu lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa? Tem, mas existe um erro que eu não posso cometer para isso. É justamente esse erro que eu vou te mostrar hoje. Primeiro eu vou te fazer uma pergunta, tu já ouviu falar em um cara chamado Daniel Kahneman? A gente vai falar sobre os ensinamentos dele aqui hoje. O Kahneman, ele é esse cara aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. O Kahneman é esse cara aqui, dá para enxergar ele aí. Esse cara aqui, e ele é um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002. Olha só, um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002. E ele e o Amos Tversky, que é o companheiro dele de estudos a respeito de finanças comportamentais, já vou te explicar mais exatamente o que é isso. Eles, desde 1979, eles estudavam o comportamento dos investidores. O comportamento das pessoas ao lidarem com o seu próprio dinheiro. O comportamento. Por quê? O que eles identificaram? Se a gente for olhar a teoria clássica, a teoria econômica clássica, ela interpreta que toda pessoa é um ser 100% racional. 100% racional. Só que, na verdade, até o Prêmio Nobel de Economia em 2017, que é o Richard Taylor, tive o prazer de conhecer, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia por ele conseguir comprovar que o ser humano é irracional ao lidar com o dinheiro. Foi a segunda premiação nesse campo das finanças comportamentais. E, se a gente for ver, faz total sentido. Nós somos seres irracionais, tanto ao lidar com nossos investimentos, quanto ao lidar com o dinheiro no dia a dia. Muitas vezes a gente toma decisões que não fazem sentido nenhum. Pensa comigo. Imagina só. Tu já pensou como é que as bolhas econômicas acontecem? Se a gente é tão racional? A primeira bolha econômica, a bolha financeira, que apareceu no mundo registrada, que a gente tem registros, foi a tulipomania, a bolha das tulipas. Exatamente a tulipa, a flor. Essa flor, a tulipa. Lá naquela época, lá no século XVII, em 1637 foi quando estourou a bolha da tulipa. E aí a tulipa começou a valer tanto que pessoas vendiam suas casas para comprar tulipa. Olha que, olhando hoje, parece extremamente irracional. Só que quem estava vivendo naquela época passou por aquilo. Quem sabe até vendeu uma casa para comprar tulipas. Exatamente. E aí em 1637, lá no século XVII, então, estourou essa bolha das tulipas. E aí ninguém mais quis comprar porque o preço estava muito alto. Voltou uma onda de irracionalidade em meio à irracionalidade toda. Depois isso voltou a acontecer, uma bolha financeira, na crise de 1929. Acredito que todo mundo que está assistindo aqui estudou, no colégio, na escola, em algum momento, a crise de 1929. Uma das maiores crises do mundo. Depois veio em 2000, 2002, na verdade, estourou a bolha das empresas de tecnologia. Conhecido como a bolha da internet. A bolha.com. E basicamente as ações de empresas de tecnologia subiram muito. Tiveram uma valorização muito grande. Assim como aconteceu com a tulipa. Assim como aconteceu com as ações lá na crise de 1929. Subiu muito e de repente... O que é uma bolha? É um aumento no valor, um aumento no preço, na verdade, de alguma coisa. Aquilo que é alvo da bolha. E daqui a pouco essa bolha estoura. Por que essa bolha estoura? Qual é a ideia? A ideia da bolha é tipo um balão. E aí chega um momento em que alguém pega um alfinete e estoura aquela bolha. Estoura aquele balão. Isso porque o preço de algo vai subindo tanto. Aquela coisinha pequenininha vai se tornando uma coisa tão grande. Uma tulipa, uma flor, fica com o preço de uma casa. Até que chega um momento em que as pessoas param e... Opa! Não faz sentido comprar. Eu pagar por uma tulipa, por uma flor, o preço de uma casa. E aí ninguém mais compra. A partir do momento que ninguém mais compra, tem gente que tem que vender. Tem gente que quer vender. Tem gente que já comprou pelo preço de uma casa e quer revender. Porque essa é a ideia. Por que tanta gente entra em pirâmide financeira? Por que tanta gente entra nessas coisas? Porque elas querem comprar, compram algo para revender por um preço maior. A gente pode ver até mais recentemente a questão do Bitcoin, das criptomoedas. Em 2017, teve uma grande alta. Eu conheci casos de gente que já me mandou... Que mandou mensagem para mim, inclusive não é a questão de ouvir falar. É a questão de gente que falou comigo. Que vendeu o seu apartamento para investir em Bitcoin. Agora em janeiro, uma pessoa veio falar comigo o que eu faço. Eu vendi meu apartamento em dezembro e investi tudo em ações. Então, justamente esse tipo. Isso que é uma bolha. E aconteceu, por exemplo, mais recentemente, em 2007, uma bolha imobiliária lá nos Estados Unidos. Foi conhecida como a bolha do subprime, a bolha imobiliária. Então, como que as bolhas acontecem se a gente é totalmente racional? Isso não faz sentido. E aí, por que as crises acontecem? Só tem período de crise? Porque tem período de exagero no crescimento da economia. Exceto em alguns momentos em que vêm episódios, acontecimentos que a gente não controla e instauram uma crise. Mas por que uma crise é totalmente natural dentro do capitalismo, que é o sistema que a gente vive? Porque a gente exagera no crescimento e a gente precisa corrigir isso. Só como é que a gente exagera se a gente é racional? Então, era esse questionamento que o Kahneman e o Amos Tversky faziam para eles mesmos e eles começaram a pesquisar lá em 1979 sobre esse campo das finanças comportamentais. E a ideia deles era uma busca, assim, por entender, simplesmente entender como que a gente toma decisão financeira. Como que a gente toma decisões de investimento. Até que em 2011, o Kahneman, esse livro, é excepcional. Ele escreveu esse livro, ele publicou, na verdade, rápido e devagar, duas formas de pensar. É tipo uma bíblia, mas é um livro muito bom, até porque esse autor, ele é excepcional. E, basicamente, nesse livro, ele divide o processo de tomada da decisão das pessoas em dois, basicamente dois. Ele ensina que existem dois sistemas. O sistema um e o sistema dois. O que é o sistema um e o sistema dois? Olha só, presta atenção que isso vai fazer muita diferença nos teus investimentos, tanto no curto prazo quanto no longo prazo. O sistema um é aquele sistema cognitivo que a gente tem na cabeça que toma decisões mais intuitivas. É um processo mais intuitivo, é um processo mais rápido. Por exemplo, quando eu vou tomar banho, vê se tu presta atenção nisso. Quando eu vou tomar banho, eu presto atenção no caminho que eu faço com o sabonete no meu corpo? Obviamente não. Basicamente por quê? Porque eu tomo essa decisão de forma mais intuitiva, com base nos meus hábitos, com base nas minhas crenças, com base em tudo que eu estou vivendo. Mas eu não penso, eu não racionalizo. Bom, primeiro eu vou ensabuar esse braço, depois eu, sabe? A gente não racionaliza isso. Isso é um processo mais intuitivo, mais rápido. A gente não precisa pensar, não precisa racionalizar. E o sistema 2 é justamente o modo racional, que é o modo mais lento de se tomar decisão. Basicamente, como que a gente acredita que toma as maiores decisões no dia a dia? Por meio do sistema 1 ou por meio do sistema 2? De fora a mais intuitiva, mais rápida, fazendo associações ou parando, pensando e decidindo? A maioria, a gente sempre acha que a gente é um ser totalmente racional, mas aí vem esses pesquisadores e mostram que a gente é totalmente irracional. Porque cerca, tem vários estudos que apontam, mas todos eles apontam que mais de 50% das nossas decisões no dia a dia, alguns apontam 80%, outros até mais de 90% das nossas decisões no dia a dia são feitas com base nos nossos instintos, nos nossos hábitos, nas nossas emoções. E depois a gente só racionaliza isso. A gente começa a encontrar justificativas que embasem a decisão que a gente já tomou. Enquanto a gente acha que a gente toma decisão racional, na verdade a gente toma decisão intuitiva, emocional, e isso interfere muito nos investimentos, depois só racionaliza aquilo. A gente só quer convencer a gente mesmo, a gente só quer convencer as pessoas próximas do porquê que a gente tomou determinada decisão. Então a gente já fica enganado por aí. A gente toma decisão emocional, intuitiva, depois racionaliza, acha que está racionalizando e na verdade é justamente por isso que a gente erra. Só que existem dois tipos de erro. Existem dois tipos de erro. E um tipo de erro eu posso cometer e eu devo cometer. Eu tenho a necessidade de cometer. Um outro tipo de erro eu não posso cometer. Porque um tipo de erro ele me fere frontalmente. O outro tipo de erro ele não me causa transtorno nenhum. Basicamente, hoje eu estou falando em um e dois. Então tem o sistema um e o sistema dois, que é o grande ensinamento aqui do Kahneman, principalmente do Kahneman, e tem os tipos de erro. Erro tipo um, erro tipo dois. O que é o erro tipo um? Vamos lá. O erro tipo um é o erro que... O seguinte, eu julgo como errado alguma coisa que na verdade está certa. E aí eu não ajo. Eu não faço algo porque eu acho que está errado. Mas na verdade aquilo está certo. Eu vou te dar um exemplo para isso ficar mais claro. O erro tipo um é esse então. Eu julgo algo como errado, não faço, mas na verdade estava certo. O erro tipo dois é que tipo de erro? É quando eu julgo algo como certo, vou lá e faço, mas na verdade está errado. Como assim? Vamos lá, vamos simplificar. Vamos colocar em exemplo para facilitar. Um exemplo do erro tipo um. Imagina, tu ouve o seguinte, alguém chega e te diz assim, olha só, fulano, se tu vender o teu apartamento e tu investir tudo em ações, lembra, isso lá em dezembro. O caso que eu ouvi de uma pessoa falando para mim, o que eu faço? Ela escutou, se você investir, se você vender seu apartamento e investir tudo em ações, uma pessoa está dizendo, tu vai ganhar muito dinheiro nos próximos 12 meses. É uma dica, alguém chegou e te deu uma dica. Se tu vender o teu apartamento, investir tudo em ações, tu vai ganhar muito dinheiro nos próximos 12 meses, no próximo ano. E aí, o erro tipo um é o que? Basicamente, essa pessoa dizer assim, não, eu não concordo com isso, não vou fazer isso, acho muito arriscado, não importa a justificativa, eu acho muito arriscado ou eu acho que isso não é verdade ou eu acho que isso é verdade mas é muito arriscado, não vou fazer. Prefiro correr o risco de errar, mas não me expor a isso. E aí, o que acontece nesse caso? As ações, digamos, sobem 100%. De forma que, eu errei, concorda comigo que eu errei, eu poderia ter ganhado dinheiro. Se eu vendesse meu apartamento e eu investisse tudo em ações, eu poderia ter ganhado 100% no intervalo de baita rentabilidade. Eu errei, mas eu errei no erro tipo um. Aquele erro que eu julguei como errado algo que estava certo. Eu não conseguia saber o que ia acontecer, eu julguei como errado. Não, a bolsa não vai subir, eu não vou ganhar muito dinheiro, então, não vou vender o apartamento, não vou investir em ações. Certo? Agora, o que seria o erro tipo dois? O erro tipo dois é eu julgar como certo alguma coisa que na verdade está errado. Então, por exemplo, usando o mesmo exemplo, digamos que tu escutou, deu uma pessoa, olha, se tu vender o teu apartamento e investir tudo em ações, tu vai ganhar muito dinheiro nos próximos 12 meses. E aí, ao contrário, o que essa pessoa fez? Ao contrário do primeiro caso, o que ela fez? Ela foi lá, concordou, poxa, é verdade, as ações estão subindo muito, já faz quatro anos, faz total sentido. Esse meu apartamento está aqui parado, eu vou vender ele, vou investir tudo em ações, vou ganhar muito dinheiro nos próximos 12 meses. E aí, a pessoa vai lá, vende o seu apartamento, investe tudo em ações, e aí, o que acontece? A realidade vem, se impõe, porque ela não está nem aí para a nossa opinião, a realidade simplesmente vem, se impõe, não importa se a gente consegue prever, não importa se faz sentido ou não, e vem uma queda de 50% nas ações. O que acontece no erro tipo 2? Eu joguei algo como certo, eu joguei uma hipótese errada que na verdade estava certa, eu acreditei em algo que na verdade estava errado. Quando eu cometo esse tipo de erro, aí eu sou cortado, eu sou picotado, eu sofro na pele. Se eu cometo o erro tipo 1, poxa, tenho uma oportunidade de investimento, mas eu decido não investir, mesmo sabendo que ela possa dar certo, porque ela tem um risco muito grande, eu estou cometendo o melhor erro do mundo, o erro que eu tenho que cometer todo dia, investir no meu dinheiro. Eu já vou deixar isso mais claro para ti. Por quê? Porque, poxa, tinha uma ação que estava todo mundo dizendo que era uma boa, e poxa, passou 12 meses, ela rendeu muito bem, só que poderia ter ido muito mal. A gente tem que prestar atenção que muitas vezes a história conta o que aconteceu, mas não o que poderia ter acontecido. E a gente sempre tem que estar atento em todos os cenários, o que pode acontecer em qualquer cenário. Porque se eu tiver atento só a história bonitinha, de que deu certo, poxa, eu consegui lucrar com essa ação X, e essa é a melhor ação, e eu consegui identificar, aí o outro fulano conta outra história bonita, só histórias bonitas, ninguém vive só das histórias bonitas. Todo mundo, que na verdade tem sucesso no longo prazo, investindo na Bolsa de Valores, comete inúmeros erros do tipo 1. Que é o quê? Simplesmente não pegar, não capturar alguma ação que tenha uma grande rentabilidade e não serve para ele ter tempo. Não tem problema nenhum eu cometer o erro do tipo 1, que é eu simplesmente deixar passar oportunidades de investimento, oportunidades de lucro, porque eu tenho um método, porque eu tenho um modo de investir. Eu vou ganhar a minha rentabilidade com base nas decisões que eu tomei, com base no método que eu tenho. Entende? Só que eu tenho que entender que, poxa, eu não tenho bola de cristal, simplesmente não tenho bola de cristal, não tem como saber qual vai ser a ação que mais vai se valorizar. Eu vejo que tem muita gente se culpando, muita gente se culpando e se mutilando, porque, poxa, eu não consegui investir naquela ação que foi a que mais rendeu em 2019. Como que tu ia conseguir adivinhar? Aí a pessoa está sempre nessa busca, nessa ânsia pela oportunidade de investimento, de forma que ela começa a investir em um monte de coisa extremamente arriscada e quando vem um momento que ninguém está esperando, um episódio que ninguém está esperando, a realidade simplesmente vem, se impõe, dá uma queda gigantesca e por ela estar se expondo dessa maneira, ela é picotada. O dinheiro dela é simplesmente assim, como o meu braço, é cortado no meio, ela sofre uma queda de 50%. Então, o que eu quero dizer com erro tipo 1 e erro tipo 2? E agora trazendo exemplos muito mais claros para tu entender. O erro tipo 1 é o que eu tenho que cometer sempre. Sempre eu tenho que cometer, é o meu dever cometer. O erro tipo 2 é aquele erro que eu não posso cometer. Porque quando eu erro, conforme o erro tipo 2, eu sofro na pele. Quando eu erro, conforme o erro tipo 1, nada acontece comigo, eu simplesmente deixo passar uma oportunidade, que eu só descobri que era uma oportunidade depois que passou. Depois que aquele prazo dos 12 meses do nosso exemplo realmente passou. Antes eu não tenho como saber, eu não tenho bola de cristal, né? Mas simplesmente o erro tipo 1, ele faz com que eu não seja beneficiado por algo. E esse tipo de erro é o que a gente tem que buscar cometer todo dia. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu vou investir o meu dinheiro em ações, tem uma frase que eu sempre falo e que faz sentido e que tu precisa gravar. Nem toda boa empresa é, tem uma boa ação. Nem toda boa empresa tem uma boa ação. Só que, ao mesmo tempo, nem toda boa ação, ou seja, boa no sentido de rentabilidade, falando boa entre aspas aqui, é de uma boa empresa. O que eu quero dizer com isso? Existem várias ações que se rentabilizam 800% durante um ano que são de empresas horríveis, arriscadíssimas, que são péssimas para se investir. Só que, por que ela se valorizou tanto? Talvez porque todo mundo esperasse que aquela empresa fosse falir. Por exemplo, é o caso da Magazine Luiza. Todo mundo esperava, lá em 2015, ela era uma empresa que dava prejuízo. Todo mundo esperava que ela fosse falir. Aí ela simplesmente mudou todo o modelo do negócio dela e ela conseguiu alavancar aquele negócio. Ela conseguiu, e até hoje, ela continua com alta lucratividade. Só que ela tinha um risco tremendo lá atrás. Ninguém conseguia enxergar que ela não ia quebrar. Por que ela se valorizou tanto? Porque todo mundo esperava que ela ia falir. Daqui a pouco, ela começa a dar lucro. Simplesmente mudou o cenário. Mudou. A gente consegue ver, principalmente nos finais de crise, quando volta os momentos de crescimento de alta das ações, que várias ações de empresas horríveis se valorizam bastante. Por quê? Porque a gente não age de forma racional. Tem tudo a ver com o que o Daniel Kahneman ensina tanto nesse livro quanto ele estudou em toda a vida dele. A gente não age de forma racional. A maioria das pessoas investindo age de forma emocional, age de forma intuitiva e até ao lidar com o seu dinheiro no dia a dia. Só que a gente tem que entender que a gente não tem bola de cristal. Então várias ações vão subir na tua cara e tu não vai identificar antes. Tu não vai pegar essa ação. Esses são erros, entre aspas, porque os erros do tipo 1 são erros, entre aspas. Os erros do tipo 2 são erros de verdade. Cometer o erro tipo 1 é maravilhoso. Todo dia a gente tem que cometer. Se a gente não está cometendo, quer dizer que a gente está sendo afoito, afobado e está investindo em um monte de coisa que a gente nem está entendendo direito. Porque para eu conseguir pegar todas as oportunidades de investimento todo santo ano, eu vou ter que estar investindo em todas as ações da Bolsa. Porque várias vezes ações de empresas horríveis são aquelas que se valorizam um monte. E a gente não tem que se culpar por cometer esse tipo de erro. A gente tem que se manter firme do mesmo jeito. Só que eu lembro como era comigo quando eu comecei a investir em ações. Anos atrás. Eu olhava uma ação que tinha se valorizado um monte e eu pensava meu Deus, como é que eu não identifiquei isso? Como é que eu não peguei isso? Aí eu olhava para as minhas, as minhas tinham se rentabilizado, mas não tinham rentabilizado tanto quanto aquela que foi a que mais se rentabilizou durante um certo período de tempo. Durante um ano específico. E aí eu duvidava do meu método. Eu ficava duvidando. Poxa, não é isso daqui. Isso aqui não está certo. Eu não estou pegando as melhores rentabilidades. Só que aí, depois, quando eu fui olhar essas ações no longo prazo, a gente vê que as quedas são muito maiores. E a possibilidade dessas empresas quebrarem é gigantesca perto das empresas, das ações que a gente tem. De forma que no consolidado, quando a gente olha para o longo prazo, porque aqui a gente trata de um investimento a longo prazo, o que é longo prazo? A partir de cinco anos, eu não invisto nenhum centavo do meu dinheiro que eu vou precisar em menos de cinco anos na renda variável. Porque senão não faz sentido nenhum. Mas isso é um tema para a gente conversar um outro dia. Então, quando eu vejo no longo prazo, mesmo essas ações rendendo menos nessas altas, nessas curvas, quando termina a queda e começa alta, no longo prazo elas se rentabilizam muito mais. Porque são empresas, qual é o nosso foco do investidor sempre em alta? É sempre focar em ações baratas, em empresas rentáveis e pouco endividadas. Essas empresas que nas crises pouco sofrem. Ao contrário dessas ações que explodem nos períodos de alta, mas derretem nos períodos de queda. Não adianta nada. Se eu viver assim, eu vou estar sempre numa gangorra, eu vou estar sempre num eletrocardiograma. Tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre. E aí não adianta nada. Eu não consigo ter evolução, enriquecimento no longo prazo. E simplesmente, se tu ter culpa hoje porque tu não pegou, assim como eu me culpava lá atrás, porque tu não pegou aquela ação, teve a maior rentabilidade durante um ano, tu ainda tá no ciclo que tá buscando qual é a oportunidade mágica que vai te enriquecer do dia pra noite. Só que isso não existe. Não existe. A única... Como que tu consegue enriquecer investindo? É focando no longo prazo. Primeiro, por quê? Porque só faz sentido eu investir em ações quando eu foco no longo prazo. Porque atrás de uma ação tem uma empresa. Uma empresa, a ação de uma empresa comprovadamente no longo prazo, tanto no Brasil, Estados Unidos, quanto em qualquer outro país, o preço dela sobe junto com o aumento do lucro da empresa. Isso é dado, isso é fato. Então, poxa, a divulgação do lucro de uma empresa é três em três meses. O que acontece no intervalo entre um trimestre e outro é pura especulação. É pura especulação. Não tem nenhuma base racional. Só que na maioria as pessoas tomam decisões emocionais, intuitivas, e por isso erram. Então, essencialmente, o meu foco tem que estar no longo prazo. E quando eu invisto com foco no longo prazo, eu não preciso pagar imposto em vários casos, eu tenho muita vantagem. Além de todo o tempo livre que eu tenho, porque se eu foco no longo prazo, eu vou olhar meus investimentos a cada três meses ou a cada mês se eu fizer aportes mensais, se eu fizer investimentos mensais. E se eu quiser, eu posso olhar até anualmente. Anualmente. Então, eu tenho muito tempo livre para ganhar dinheiro de outras maneiras, seja no meu trabalho, seja em renda extra, seja em outras coisas que eu for fazer. Mas, se tu está buscando toda hora encontrar uma oportunidade mágica, tu está dedicando tempo demais, tu não vai ter resultado que vai compensar esse tempo e tu foi lá e investiu nisso. O erro, esse é o erro tipo 1, o erro que eu tenho que errar. O erro que eu não posso, o erro que eu tenho que cometer, o erro que eu não posso cometer, é o erro tipo 2. O que é o erro tipo 2? É aquele em que eu julgo como certo alguma coisa que está errado. Só que eu só descubro que está errado depois que as coisas acontecem. Eu tenho que tomar decisão antes. Aí que está o problema. Então, é natural eu errar. Só que na escolha de eu errar o erro, eu cometer o erro tipo 2, ou tipo 1, eu escolho cometer o erro tipo 1. Se eu estou em dúvida, se não encaixa no meu método, eu não vou. Eu simplesmente deixo. Poxa, passou um ano, teve uma grande rentabilidade, eu resolvi não investir porque respeitei o meu método. Tudo bem, essa é só uma oportunidade que passou. Quantas mais tu vai pegar? Uma oportunidade com risco gigantesco, embutido, que tu poderia ter perdido muito dinheiro. Tu poderia ter cometido o erro tipo 2, que é o erro que te decepa. Sabe quando tu está meio inseguro, meio insegura para investir em alguma coisa? E aí tu vai lá e começa a ver se as pessoas estão recomendando. E aí se tem alguma empresa recomendando, tu já começa a ficar mais confiante. E aí tu vai lá, investe, e não sei se já passou por isso, mas tu te decepciona. Tu cometeu um erro, porque aquelas pessoas que estão te recomendando também erram. Faz parte? Faz parte o erro. Só que tu foi lá e te expôs, sendo que tu estava inseguro, tu não estava seguindo um método, tu não estava seguindo uma linha clara de pensamento, uma linha clara de análise. E aí tu foi lá e te expôs do mesmo jeito. Esse é o erro tipo 2. O erro que faz tu perder em um intervalo de dois meses 50% do teu dinheiro. E por que a gente não deve cometer o erro tipo 2? Simplesmente por quê? Qual é a frase mais famosa do maior investidor do mundo? Sabe quem é o maior investidor do mundo? Ele se chama Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos. Ele tem mais de 80 bilhões de dólares em patrimônio estimado. E ele é o terceiro homem mais rico do mundo. E ele está sempre entre o segundo e o terceiro. Ele e o Bill Gates eles estão sempre trocando ali. E ele tem uma regra de investimento que ele chama a regra número 1. Ele sempre falou isso. Regra número 1 dos investimentos. Não perder dinheiro. Não perder dinheiro. E aí tem a regra número 2. A regra número 2 é nunca esqueça a regra número 1. Só que pouca gente entende o que ele quer dizer com isso. Pouca gente entende. Por quê? Como que eu sei disso? Porque pouca gente aplica. A maioria das pessoas querem contar qual é a oportunidade mágica que vai fazer elas enriquecer. qual é aquela oportunidade que vai bombar. A ação do momento. A próxima Magazine Luiza. A ação que vai explodir. Todo mundo quer isso. Ninguém quer construir um patrimônio realmente que vire uma máquina de geração de renda. Tu não precisa nem dedicar tempo pra isso e ela vai gerar renda passiva pra ti. Vai te dar dinheiro sem tu precisar nem estar trabalhando. Ninguém pensa nisso. Todo mundo quer a oportunidade mágica. Quer agora. A gente é imediatista. A gente quer agora. E aí o que que acontece? Por que que o Warren Buffett fala isso? Porque simplesmente se eu tô investindo mil reais investi lá mil reais em dezembro e aí em janeiro e aí teve uma queda de 50% na bolsa o que que acontece? Agora eu tenho 500 reais. Quanto que eu tenho que valorizar esse meu dinheiro pra eu voltar a ter os mesmos mil reais? Eu tenho que subir 50% de volta? Não. Se eu subir 50% saindo de 500 reais eu vou pra 750. Eu não volto pros mil reais. Como que eu consigo voltar pros mil reais? Eu tenho que fazer meu dinheiro render 100%. 100%. Então depois de uma queda de 50% meu dinheiro se eu passei por uma queda de 50 meu dinheiro tem que render 100 só pra eu voltar pro zero a zero só pra eu empatar só pra eu voltar a ter a quantidade de dinheiro que eu tinha quando eu comecei a investir. Se eu passo por uma queda eu já tinha identificado isso tu já tinha te dado conta disso de que quando tu perde dinheiro tu tem que rentabilizar tu tem que suar muito mais pra voltar ter só a quantidade inicial de dinheiro que tu tinha manda aqui nos comentários manda no bate-papo manda no chat só pra eu saber se tu já tinha te dado conta tinha percebido isso quando tu perde um pouco tem que rentabilizar muito mais só pra eu voltar pro zero a zero só manda nos comentários pra eu saber de forma que se eu perco 60% do meu dinheiro investindo passei por uma queda de 60 eu tenho que rentabilizar agora 150% pra eu voltar pro zero a zero se eu passei por uma queda de 70% eu tenho que rentabilizar 233% só pra eu voltar pro zero a zero então cada migalha que eu perco eu preciso construir muito mais só pra eu empatar só pra eu empatar pra eu ter a quantidade inicial de dinheiro que eu tinha por isso a minha primeira preocupação é em blindar o meu patrimônio a minha primeira preocupação é eu não perder dinheiro depois que eu sei não perder dinheiro aí o meu foco tá na rentabilidade só que onde que o investidor iniciante olha qual é o foco do investidor iniciante é rentabilidade 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 é justamente o segundo foco que eu tenho que dar por isso que a gente precisa quebrar a cara pra realmente entender o que fazer quando a gente quebra a cara quando a gente foca e vai lá investe tudo em ações e aí passa por uma grande queda a gente opa eu tô fazendo alguma coisa errada alguma coisa tá errada e aí a gente dá um passo pra trás o que que significa dar um passo pra trás eu tentar identificar o que que eu tô fazendo errado e aí a gente não escuta justamente a frase mais conhecida mais famosa talvez não tenha conhecida até hoje até porque pouca gente aplica isso então pouca gente fala isso né que a regra é não perder dinheiro por isso que qualquer olha só lição de vida de investidor qualquer absolutamente qualquer medida extremista qualquer comportamento extremista poxa agora é hora de investir em dólar agora é hora de investir só em ouro agora é hora de investir só em ações qualquer medida extremista não é saudável isso vai fazer tu perder dinheiro porque se tu investe só com um foco por que que eu falo com um foco e não só em um tipo de investimento porque por exemplo bom eu invisto eu não invisto só em ações eu invisto em ações e fundos imobiliários poxa tu tá investindo só em um foco por que porque notavelmente no longo prazo os fundos imobiliários e as ações elas variam pra mesma direção quando um tá subindo o outro tá subindo quando um tá caindo o outro tá caindo por que elas sobem na média à medida que o crescimento do país acontece e elas caem à medida que tem um transtorno um cenário pós crescimento econômico que vem justamente uma correção pra todo esse crescimento então o que que acontece nesse caso tá com o mesmo foco embora esteja investido em dois investimentos diferentes poxa agora eu acho que o dólar vai subir muito eu vou lá e invisto só em dólar tá errado mesmo que o dólar suba tá errado porque tu simplesmente tá correndo o risco de perder 50% do teu dinheiro investindo isso já aconteceu com as ações seis vezes só nos últimos 25 anos quedas maiores que 46% seis vezes e aí acontece um intervalo de tempo muito curto intervalo de meses se eu me exponho a cometer o erro tipo 2 eu tô pedindo pra ter uma queda de 50% na cabeça isso não aconteceu só com as ações isso aconteceu também com o dólar em vários momentos da história quedas de olha o dólar chegou a valer 4 reais lá em 2002 depois chegou a valer 1,50 depois agora tá quanto tá 5 5 ela vai pedrada quase 6 5 ela vai pedrada talvez no momento que tu esteja assistindo esse vídeo uma gravação desse vídeo já vai estar em 6 reais talvez mais ou talvez tenha tenha queda mas o foco é que a gente não consegue identificar pra onde vai o investimento e a maioria das pessoas se arrisca quando elas perdem 50% quando elas perdem uma certa quantidade de dinheiro o que que elas fazem tem dois caminhos algumas pessoas simplesmente vendem tudo e param de investir e saem dizendo falando mal da bolsa de valores por que que no nosso país só 1% dos habitantes investem na bolsa porque não sabem investir e não e não dão importância pra aprender a investir eles só querem o que? rentabilidade 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 aprender a ter conhecimento não importa eu quero rentabilidade e aí eu vou lá e invisto mesmo sem saber o que eu tô fazendo eu tenho uma perda uma parcela das pessoas vai simplesmente vai fazer o que? vai desistir da bolsa de valores vai simplesmente não vou investir mais isso aqui é cassino isso aqui é aposta certo? e aí eu não invisto mais nesse negócio e ponto final isso aqui é só pra um grupinho fechado de pessoas que eles sabem tem informações privilegiadas e não é pra mim esse negócio e aí simplesmente saem e colocam a culpa na bolsa tá tudo bem e aí tem outras pessoas que fazem o que? fazem pior ainda elas vão lá e se arriscam ainda mais elas vão lá e arriscam ainda mais o seu dinheiro porque elas querem recuperar aquele dinheiro que elas perderam e aí elas vão lá e cometem outro erro tipo 2 perdem mais dinheiro eu tive um caso pra quem não sabe eu era oficial do exército e eu trabalhei com um sargento que ele uma vez eu tava junto com ele eu vi ele num corredor assim e ele tava bem abatido ele tava bem abatido mesmo por quê? porque ele perdeu dinheiro várias vezes na bolsa e aí ele ganhou um dinheiro não lembro do que ele vendeu alguma coisa acho que vendeu um imóvel e aí com o lucro daquele imóvel ele pegou e investiu tudo em uma ação justamente pra ele recuperar todas as perdas que ele tinha tido porque ele já tinha perdido muito dinheiro ele já tava devendo tava devendo até pra quem não deveria tá devendo e o que que aconteceu? aquela ação aquela pimentinha que ele procurava aquela oportunidade que ia explodir ela decretou falência um dia depois um dia depois que ele foi lá e investiu o dinheiro só que olha ele teve uma sorte danada danada que no outro dia passou um dia ele eu encontrei ele naquele dia que ela decretou falência e ele ia perder todo o dinheiro no outro dia aconteceu alguma ação judicial não lembro exatamente mas alguém entrou com alguma ação judicial que a empresa não poderia pedir falência antes de resolver algum processo que ela tinha que resolver e aí ele conseguiu ali pelo menos recuperar uns 20% do dinheiro dele porque a ação já abriu o dia caindo o próximo dia caindo 80% então ele foi lá e investiu sei lá digamos 100 mil e ele conseguiu sacar 20 não perdeu tudo mas perdeu grande parte porque ele tava focado onde? só na rentabilidade e aí ou tu vai fazer parte dessa equipe desse clube de pessoas que sai falando mal da bolsa de valores não investe mais aí deixa de ganhar dinheiro coloca a culpa na bolsa quando na verdade a culpa era sua suas decisões mesmo que não não sabia exatamente o que a gente tava fazendo a culpa era sua e tá tudo bem a gente tem que aprender com o erro não é não precisa poxa errar faz parte é totalmente normal só que eu preciso saber qual o erro eu tô cometendo porque tu sempre vai errar eu sempre vou errar eu só tenho que cometer o erro certo qual é o erro certo? eu errar e não pegar essas grandes oportunidades de valorização tá tudo bem eu errar em algum ano por exemplo ano passado se eu não me engano eu tava investindo na ação que mais se valorizou durante o ano ou ano retrasado não lembro exatamente mas um ano aconteceu só que não foi mérito meu porque eu não tenho bola de cristal então todos os outros anos eu simplesmente cometo esses erros e tá certo o erro tipo 1 o que eu não posso cometer é o erro tipo 2 e justamente aquele erro que me tira do jogo tem o potencial de me tirar do jogo tem o potencial de simplesmente vir aqui e dar uma facada e tirar 50% do meu dinheiro porque aí ou eu vou sair falando mal da bolsa e largo isso ou eu vou querer arriscar muito mais e fazer exatamente o que esse meu ex-colega do trabalho fez foi lá pegou mais dinheiro emprestado perdeu o dinheiro que ele tinha pego emprestado na tentativa de recuperar depois vendeu um bem dele foi lá investiu aquele dinheiro perdeu mais entende? quando que isso acaba? isso detona o teu processo mental e muita gente detona muita vida então foca em não cometer o erro tipo 2 foca em errar sim mas cometer o erro certo certo gente se tu realmente curtiu esse vídeo se tu aprendeu algo novo se isso realmente teve valor pra ti o que eu peço pra tu fazer agora? clica aqui embaixo nesse botão que tá aparecendo pra ti dê like dê gostei dê curtir alguma coisa assim por quê? porque as redes sociais elas enviam pra mais pessoas esse conteúdo a medida que tu faz isso e mais pessoas vão poder ter acesso entender esse tipo de erros que elas não podem cometer esse tipo de erro que muitas pessoas nos induzem a cometer e quando a gente vai colocar a mão na massa a gente vê que a coisa não é bem assim a maioria das pessoas vai ter que perder dinheiro até enxergar isso mas não deixe isso acontecer aproveita deixa o teu like e compartilha também diretamente com pessoas que tu sabe que investem o seu dinheiro ou que querem começar a investir na bolsa de valores sem dúvida se tu vai ajudar muito elas tanto elas quanto a minha eu conseguir passar e espalhar essa mensagem te agradeço realmente por isso além disso se tu realmente estiver comprometido interessado em aprender a investir te dou duas recomendações a primeira delas é que tu me siga no Instagram o Instagram é arroba marinovinicius toda quarta-feira arroba marinovinicius toda quarta-feira por lá eu faço uma consultoria gratuita que basicamente é o quê? o que é essa consultoria gratuita? é uma live 19 horas que rola toda quarta eu entro ao vivo e aguardo chegarem dúvidas e perguntas de quem está ao vivo ali comigo de forma que eu responda com detalhes prestando realmente uma consultoria 100% gratuita para todas as pessoas que estão ali obviamente todas as perguntas que eu consigo responder geralmente eu não consigo responder todas mas quem chega no horário quem manda a sua pergunta logo eu consigo prestar uma consultoria 100% gratuita de forma que essas pessoas conseguem tirar essas dúvidas que travam elas elas conseguem aí ter clareza e certeza para realmente ir para a ação e investir o seu dinheiro e o último aviso é justamente se tu quer receber sacadas exclusivas que não vão para nenhuma outra rede social que vão te ajudar a realmente tu colocar em prática todas as estratégias e técnicas que tu tem que colocar para conseguir lucrar com a bolsa em qualquer direção seja nas altas seja nas quedas da bolsa tu tem que entrar no meu grupo no Telegram chamado Galera Sempre em Alta porque para lá eu mando esses conteúdos praticamente diários que não vão para nenhuma outra rede social porque é muito mais fácil para mim eu consigo produzir mais conteúdo para lá porque eu não preciso de iluminação de câmera de microfone nada disso eu gravo um áudio estou fazendo uma consultoria com um aluno estou com a mão na massa nos meus investimentos estou gravando uma aula me vem um insight eu gravo um conteúdo para lá então se tu quer ter acesso a esse conteúdo exclusivo vai lá no meu Instagram arroba marinovinicius tem um link no meu perfil clica nesse link que vai estar no meu perfil clica em Telegram quero entrar no grupo gratuitamente e pronto tu vai estar com a gente na galera sempre em alta certo gente? foi um prazer enorme estar aqui com vocês gravando mais esse episódio do quadro mão na massa e a gente se vê em breve um forte abraço e até mais